O fim das férias. É a última manhã das férias de Peppa na Itália. Eu só vou dar um último passeio. Veio para um último mergulho, Sr. Pig. Ah, sim. Um último mergulho antes de ir pra casa. Eu quero ficar aqui de férias para sempre. Férias são boas, mas elas não duram pra sempre, Peppa. Pense em todos os amigos esperando você voltar pra casa. Verdade. Tenho saudade dos meus amigos. E da peixinha Gold também. Posso ligar para a peixinha Gold? Claro que pode, Peppa. Vovó e vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto Peppa está de férias. Alô? Olá, vovô Pig. Como é que está a Gold? Ah, ela está comendo bem. Eu enviei um cartão postal. E aí, vovó, ela gostou? O cartão ainda não chegou, Peppa. Mas sei que logo vai chegar. Ah, nós vamos embora hoje. Vejo vocês mais tarde. Tá, amor. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, vovó Pig. A Peppa voltou de férias? Ainda não, Suzy. Ela está voltando hoje. Ah. Suzy sente saudades da Peppa. Essa mala está pesada. Precisamos de todas essas coisas, mamãe Pig. Claro, são lembranças importantes das nossas férias. Tudo bem. Todo mundo pronto? Sim, papai Pig. Então, vamos para casa. Tchau, tchau. Tchau. Ai, olha. Ah, nossa. A Peppa esqueceu o Teddy. Mas que férias ótimas. É, eu nunca me senti tão relaxada. Ah, olá, oficial. Seja lá o que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Senhor Pig, aqui está seu Teddy. Por favor, tenha mais cuidado com ele. Teddy! Tchau, tchau. Nós vamos para casa hoje. A Suzy mal pode esperar para a Peppa voltar para casa. Olá, Suzy. Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy. Mas ela está voando para casa agora. Voando alto no céu azul. Voando alto de norte a sul. Espero que esteja sol quando chegarmos em casa. A família da Peppa chegou em casa. Vovô Pig! Vovô Pig! Gold! O que o vovô Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovô Pig levado! O senhor deu muita comida para ela. Ela sempre estava com fome. Nós compramos lindos presentes na Itália. Olha só, vovô. Um lindo gnomo de jardim. Ah, você não deveria ter trazido. Vovô, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa. Ainda não. É o meu cartão postal. Olá! Ah, é só a Suzy, pessoal. Eu senti muito a sua falta, Peppa. Ah, eu também senti, Suzy. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Aqui é o senhor Zebra, o carteiro. Um cartão postal para vocês vindo da Itália. Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal. Olha, Goldie. Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias. Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom. Isso significa que vai ter poças de lama. A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Férias com sol? São ótimas. Mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda. Tchau. 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 E aí